Galo ataca aqui, bolão, Cazares, ponta esquerda, vai avançando, entrou na grande área, vai bater, bateu, colocado, abatindo e gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso! Que golaço! Que golaço! Gol! Cazares! Que golaço! Aquilo gigante na beira Rio! A festa é nossa! Ele acordou na reta final do Campeonato Brasileiro! Na hora certa ele acorda, basta a sua força, 42 etapas e a primeira! O Inter vai pagando o pato, paga o Galo, tá lá Cazares! Que golaço, que arrancada de cinema, que categoria pra bater na bola, categoria que Deus lhe deu! O meu sangue ferve por você, meu Galo! Deixa o Galo me levar! Galo leva eu! Tá lá Cazares, que batida com 42 no primeiro tempo! E o Inter aceita que dói menos na frente, o Galo, no Renan! Um golaço, Hugo Sérgio, que começou ainda no campo de defesa do Atlético, o Emerson roubou a bola, o Adilson ficou com ela, foi avançando, passou pro Tchará e o Tchará viu que o Cazares tinha condições da arrancada. Tchará tocou pro Cazares, o Cazares foi invadindo a grande área, invadindo na diagonal e meteu um chutaço! E ainda quase sem ângulo, Cazares mais uma vez sendo decisivo, Cazares com o Levir Kup, mostrando que sabe jogar! Um golaço no Beira Rio, Cazares de novo, Galo na frente, 1x0! O Cazares de novo, Cazares de novo, Galo na frente, 1x0! O Cazares de novo67 no Ber Dreimann! e vai dar pênalti, pênalti a favor do Inter, Daniel Luzão e o cartão amarelo, orienta ali, parece que o D'Alessandro, quem vai pra cobrança, estamos com 37, agora é contigo Vitor, agora é contigo Vitor, é pra se agigantar ainda mais nesse do Belo Conto Internacional, D'Alessandro na batida, vai com a perna Canhoto, chute o gol dele, bola na direita, gol do Internacional D'Alessandro em cobrança de pênalti, com 37 nessa etapa final, ele bate, bola baixa, bateu de Canhota, Vitor foi pro lado esquerdo e a bola no lado direito, empapar o jogo aqui no gigante na beira Rio, é deles, um galo, um internacional, Lohana. A experiência do D'Alessandro, a cobrança do lado direito, o Vitor caindo para o lado esquerdo, na jogada em que o Maidana acaba atingindo o Leandro Damião com o pé, o Internacional então, que não perdeu neste campeonato brasileiro em casa, consegue empatar a partida com D'Alessandro na cobrança de pênalti, 1x1 no beira Rio. Toca na ponta, Cazares domina, avançou, meteu na boca do gol e o gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! É nosso! É o gol da vitória aqui no sul do Brasil! É o gol da vitória aqui no sul do Brasil! A bola na boca do gol, Terence, apareceu como uma flecha, a bola tá lá dentro, no fundo, no marcado, no fundo do gol! Terence, apareceu pra empurrar, a bola tá lá dentro, é o gol da vitória! Terence, tá no fundo do gol, pra comemorar que venha a Libertadores da próxima temporada! O meu sangue perde por você, deixa o Galo me levar, Galo leva eu! Bola na boca do gol, Terence, o último a encostar, Terence! Com ele, Terence, vitória! Com ele, Terence, vitória! Tá lá dentro essa vitória nossa, torcedor! Na boa trama, na boca do gol, Terence, vitória! Bate no peito, torcedor! Tá lá dentro, uma estoura embriagueada, de tanta emoção, é o gol da vitória! No finalzinho, 47, etapa final! Galo é galo, né pai? Galo é galo, né pai? Terence, a vitória é nossa! E Inter, aceita que dói menos, 2x1, Galo! Roberto! Eu só tenho que pedir desculpa pela emoção da presença do Terence, quando todos abraçaram o Cazares numa grande jogada, o Terence foi pro lance e o Alejandro também, mas o toque final foi dele, Terence, o gringo, 5x5, olha! Que jogada do Cazares, hein? Que jogada do Cazares! 2x1! 2x2! 3x1! 2x2! 3x4! 3x4! 4x1! E aí